A Assembleia Legislativa terminou o Dia Internacional da Mulher com uma sessão especial, representativa da diversidade que caracteriza as mulheres matogrossenses. Uma vez que nós assumimos a responsabilidade de ser representante da população, e mesmo que temporário, mas eu acredito que nós representamos todo o Estado. Não representamos uma parcela, não é uma cidade, não é um bairro, não é um grupo. E eu acredito que esse é um primeiro passo, é uma iniciativa, é uma maneira de a gente mostrar que é possível sim, representarmos todos, mesmo sendo de pensamento diferente, segmento diferente, mas com o objetivo, buscar melhoria para a sociedade. Para essa sacerdotisa da Umbanda, essa homenagem reconhece o papel e força dela como liderança religiosa, como militante do movimento negro, como mulher. Eu faço parte do grupo de União e Consciência Negra, Direito da Mulher, como coordenadora, da SEDAM, Associação de Casas Habitacional para Famílias Carentes, com o nosso presidente lá, Emílio, que está aí lutando pela nossa causa. Também faço parte do CMP, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Verze Grande, onde nós já temos uma luta divina, já faz uns 10 anos já nessa luta, e agora a gente está dando continuidade. E fico muito grata pelo que está acontecendo, ainda mais hoje, Dia da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é todos os dias. Nós, mulheres, merecemos. Entre as homenageadas, tinham também pastoras e missionárias evangélicas, como a Jussara Damasceno. Para mim é uma grande honra, fico muito feliz por isso, por ter sido lembrada pelo deputado, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, então eu louvo a Deus por isso. Com apenas 21 anos, Milene já é uma liderança e um exemplo dentro da igreja, especialmente entre os jovens. O meu trabalho, dentro do grupo Força Jovem Universal, é mostrar para esses jovens que a vida tem um tempo para cada um, que eles não precisam se desesperar, se apavorar, para chegar a ser milionário com 21 anos, por exemplo. Então, o nosso papel é esse, é fazer os jovens terem uma visão de que não é pensar só agora, mas lá na frente. As servidoras da Assembleia Legislativa foram representadas pela Edna Barbosa, que além de homenageada, aproveitou para homenagear a primeira deputada de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e quando eu era mais jovem, eu recebi um prêmio dela por ser a melhor aluna da escola. E ela se incentivava muita gente e eu tenho muito orgulho disso, sabe? O livro inciso, a famosa Tia Oliva, que todo mundo chamava ela. Fico também agradecida ao deputado por receber essa homenagem, que representa todas as minhas colegas aqui da Assembleia. Como o Dia Internacional da Mulher é uma data para celebrar as conquistas, mas também para reforçar a luta, a necessidade da gente seguir avançando, essa tenente-coronel da Polícia Militar foi convidada a falar sobre os obstáculos que as mulheres ainda têm que superar. Falar sobre as mulheres é falar sobre desafios, é falar sobre mudanças que sempre precisam existir, embora elas aconteçam o tempo inteiro, é dizer que precisamos avançar, é dizer que precisamos de igualdade entre mulheres e homens, é dizer que precisamos de cargos de liderança, precisamos ocupar funções de destaques, não por uma questão de embate, muito pelo contrário, mas por uma questão de igualdade da sociedade, né? Valorização de salários, de espaços, diminuição da violência, nossa, no nosso meio, né? A gente vive com isso o tempo inteiro, então são assuntos que, num dia como hoje, não tem como não deixar de dizer. Elas precisam ser encorajadas, motivadas a realmente lutar pelos seus espaços, lutar por aquilo que acreditam, que defendam, e eu fico feliz em olhar hoje aqui esse auditório e encontrar mulheres que vieram para ouvir isso, porque a proposta foi trazer elas para mostrar o quanto elas são valorosas, e nesse dia não poderia ter uma data melhor, não poderia ter um evento melhor para realmente mostrar que elas podem.